Como o Dani Alves pode parar no Flamengo? Daniel Alves tem 10 dias para acertar sua rescisão com o São Paulo e ser inscrito em outro clube para o Campeonato Brasileiro. Uma das opções para que o atleta atue é o mais querido, mas como o Dani Alves pode parar no Flamengo? Apesar de ter declarado amor incondicional pelo São Paulo, o lateral pediu desligamento do clube por conta de salários atrasados, uma dívida milionária, cerca de 18 milhões de reais, também por conta de desgastes com a diretoria e com a torcida após atuações ruins. O São Paulo, com problemas financeiros, quer parcelar o montante e ainda negocia com o jogador. Mas o tempo está acabando para Dani Alves. Ele tem 10 dias para acertar as pendências, rescindir o contrato e negociar com outro clube no Brasil. Oferecido ao Flamengo, o atleta não terá o salário de cerca de 1,5 milhão de reais que ganhava no tricolor paulista. O Mengão já possui três atletas na posição. O contestado Isla, o galáctico Rodinei e o jovem Mateuzinho, juntos, tem um salário que ultrapassa 1 milhão de reais. O Flamengo já teria sondado Dani Alves, mas baixou muito seu salário. Ganhava cerca de três vezes mais no clube paulista, terá que ganhar três vezes menos no clube da Gávea. Mas Daniel Alves teria três vezes mais chances de ser campeão no ano, nas três competições restantes. No São Paulo, Dani brigava contra a zona de rebaixamento. No Flamengo, tem a possibilidade de lutar pela liderança. No São Paulo, Dani Alves teria a difícil missão de passar pelo Fortaleza, fora de casa. Já no Flamengo, está praticamente classificado pela Copa do Brasil. Na Libertadores, apesar de não poder atuar, tem a possibilidade de ser campeão e disputar, quem sabe, o Mundial Interclubes. E tem também grandes chances de ser convocado para a seleção de Tite. Motivos esportivos não faltam para o atleta vir para o Flamengo. Mas suas últimas declarações pesam e muito. A torcida não esqueceu a rivalidade entre o jogador e seu maestro Gerson no ano anterior e a declaração de que não jogaria em outro clube que não fosse o São Paulo aqui no Brasil. Muitos preferem até o lateral Rafinha, hoje no Grêmio. Dani Alves ainda terá que solucionar sua briga com o tricolor para só depois, em tempo recorde, negociar com outro clube. Se vier para o Flamengo, será mais uma grande estrela neste elenco. Tecnicamente, mesmo com seus 38 anos, seria uma boa para o time de Renato Gaúcho. Acredito que Daniel Alves conquistaria fácil a torcida do Flamengo e daria mais experiência também ao jovem Mateuzinho. A você que nos visita e ainda não é inscrito, se inscreva no canal Ligados na Rede. E você que já é inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Ligados na Rede, aqui você fica sabendo de tudo. Um abraço e até a próxima!